Ah, beleza. Então acho que já tá no horário, a gente vai começar só fazendo todos os bem-vindos aí. Nossa ideia de falar com... como eu escrevi até no meu, a nossa ideia hoje é tentar, assim, traduzir pro público, que bastante do público é leigo, né? Não é da área da saúde, mas fundamentalmente a gente conseguir explicar também de forma... fala, Matheus, de forma meio técnica pra despertar a ideia nos profissionais de saúde, principalmente os prescritores, de como que a gente pode utilizar esses recursos que existem aí à nossa disposição pra melhorar os resultados das pessoas. Matheus, eu vou começar aqui... Tanul, quer falar alguma coisa de entrada aí pro pessoal também? Bem, boa noite a todos aí, prazer estar aí com vocês. Quarta live da minha vida aqui no Instagram, segunda dela com o Vitor, então o cara é realmente meu guru aí no Instagram, né? Bem, eu acho que a gente, pra falar isso, é um tema bem atual, né? E muito perguntado pra gente, por isso que a gente resolveu levantar essa questão. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender e separar qual é a diferença do suplemento e pro alimento. Então, como o nome já diz, o suplemento é pra suplementar e não é pra você se alimentar dele, como algumas pessoas têm. Então, a gente tem que, primeiro, entender as grandes diferenças do suplemento pra alimento, que são o quê? Primeiro, tempo de absorção. Então, a gente sabendo que o tempo de absorção do alimento e do suplemento são bem diferentes, a gente vai entender os momentos diferentes que você deve usar um suplemento ou um alimento. Outra coisa que você tem de vantagem no suplemento, a concentração exata do que você quer ingerir. Muitas vezes, na sua alimentação, a não ser aquela pessoa que tem uma dieta ali bem regrada, balanceada, pesa todos os macros, nutrientes, tentando entender a quantidade ali de micronutrientes que a gente consegue, mas nem sempre isso é possível. Isso dentro do teu dia a dia é viável. Fora que é o tacho. Exatamente. No suplemento, você sabe ali, por dose, exatamente o que você está ingerindo dentro da tua necessidade no teu dia a dia. E eu acho que a outra grande diferença é a praticidade, que é óbvio que você, em algum momento, precisar ingerir aquela certa quantidade e estar sozinho em casa, estar no trabalho e não tem tempo, eu acho que isso é uma estratégia também ótima, porque o suplemento hoje, enfim, bota num shake, bate e você consegue tomar. Então, a gente primeiro tem que entender essas três diferenças. Então, uma coisa não tem o espaço da outra e as duas caminham juntas. Então, por exemplo, se você vai fazer atividade física, passou do teu horário de alimento e você tem meia hora ali para fazer, provavelmente, nesse momento, o suplemento vai ser muito melhor. Porque você não vai conseguir, em meia hora, fazer a digestão da tua alimentação e conseguir ter os micronutrientes que você quer, por exemplo, para um processo de hipertrofia, para alimentar o teu músculo ali como glicogênio durante a atividade física. Então, nesse momento, vai ser melhor. Porém, só dando exemplos práticos aqui, se você faz tua alimentação pré-treino, duas horas, por exemplo, uma hora e meia antes ali do teu treino, você já teria a condição, não necessariamente precisaria fazer o uso do suplemento e poderia fazer uma alimentação. A mesma coisa a gente fala após. Então, o suplemento, se você precisa de um feel time rápido, se você quer algo de absorção rápida após a tua atividade física, o suplemento vai ter um espaço muito grande. Se você não precisa, você não está num processo, por exemplo, de hipertrofia, que você não precisa dessa janela anabólica, que você não precisa repor imediatamente após a atividade física, se você está fazendo uma atividade física para perder gordura, por exemplo, que você não quer se alimentar depois para não ter um pico insulínico e, consequentemente, não atrapalhar a lipólise, a mobilização de gordura, esse processo de queima de gordura como fonte de energia, talvez você não precise suplementar e você possa fazer a tua refeição mais tarde, enfim, e isso vai se suprir bem. Então, acho que a gente vai estar aqui conversando sobre isso para colocar de maneira prática o que suplementar e tudo isso, mas antes a gente tem que entender qual a diferença do suplemento com o alimento, que é a questão básica. Beleza, gente. Assim, a gente vai começar aqui, a gente fez um cronogramazinho e pontos importantes. Primeiro, nós não vamos responder nada agora, então não adianta ficar perguntando ao longo da nossa live, nós vamos responder depois, no final, algumas dúvidas. Até porque as pessoas se apressarem a perguntar coisa agora, provavelmente essas questões vão estar respondidas durante a nossa live. Ponto 2, bem importante também, o que eu falei no começo e vou repetir, alguns termos vão ser técnicos, porque essa live é um pouco mais voltada para profissionais de saúde. Entretanto, vai ser simples também de entender a ideia, a linha de raciocínio que a gente quer montar com todos vocês, dependendo de sendo ou não profissional de saúde. Beleza? Então, vou falar rapidamente aqui do que é importante da gente dizer assim. Eu quero, pensando em suplemento, nós estamos falando aqui de suplemento, pensando em melhora de performance para melhorar saúde e composição física. Porque a composição física hoje é um parâmetro muito importante de saúde. Então, como é que a gente avalia rapidamente aqui uma composição física? Não é através da balança, simplesmente. Nós temos, assim, composição física, nós temos peso de água no nosso corpo, peso de músculo, peso de gordura, peso de ossos. Então, a análise puramente através de uma balança, ela é um pouco míope, assim, né? Ela nos dá mais ou menos o que a gente tem de composição de tecidos corporais. E como a gente poderia analisar esses tecidos corporais? Ou você mede através de um aparelho de bioimpedância, que são os mais acessíveis, tá, gente? Ou então, você é na academia, ou então alguns profissionais de saúde, né, em consultório, vão medir através das dobras cutâneas. Essas duas formas são muito boas. E aí a gente tem o padrão ouro, né, que seria um exame muito mais complexo. De fazer que nós não vamos nos ater aqui, precisaria ir no laboratório só pra fazer, que é o DEXA. Então, por que a gente tá falando que é tão importante a composição física? Porque são tecidos que funcionam completamente diferente. Assim como a gente fala assim, ah, eu vou comer mil calorias. Pode ser mil calorias de gordura, mil calorias de proteína, mil calorias de carboidrato. Dentro desses alimentos pode ser uma gordura de tal jeito, carboidrato de tal jeito, gordura de tal jeito. Então, o nosso corpo, ele é formado por tecidos diferentes e não dá pra gente botar tudo no mesmo balaio. E cada tecido funciona do jeito. Por que que a gente tem tanto falado, né, nesse parâmetro de tentar conseguir ter a mais, melhor composição física em termos de ter melhor massa muscular, maior massa muscular? Não é pra ficar bonito, apesar de que muita gente relaciona isso com beleza, mas fundamentalmente porque nós sabemos hoje que esse tecido muscular, ele funciona como um órgão endócrino, ou seja, secretando uma série de elementos positivos do nosso corpo, desde hormônios até fatores de crescimento, alguns peptides, que podem ajudar todos os nossos sistemas, todos os nossos sistemas. Tal como a gordura, nós temos três tipos de gordura, funciona da mesma forma. Tem gordura do nosso corpo que é boa, que é a gordura que ninguém enxerga, tem a gordura que ela ainda não está muito bem explorada, ela pode tornar-se boa ou ruim, e nós temos a gordura ruim que é a gordura que você não gosta. Geralmente aquela que você olha no espelho, está disforme no lugar que você não quer, é a gordura branca. Essa gordura é a gordura perigosa. Então se a gente não olhar a composição física, a gente não tem noção de o que a gente tem de peso. Isso é muito comum em mulheres, né? Não, mulher magrinha. Quando vai ver, é magrinha, mas em termos de composição física, pura gordura. Por quê? Porque não exercitou. A gente vai falar sobre os exercícios que podem exercitar cada tecido aqui. Não exercitou. Então essa, metabolicamente, ela funciona doente. Ela não funciona como uma magra, porque a balança está magra. Ela funciona como uma pessoa com sobrepeso. Justamente por quê? Porque aquele tecido muscular que secretaria uma série de substâncias positivas não tem em quantidade suficiente. E aquele outro tecido gorduroso, que é a gordura branca, está secretando uma série de substâncias ruins para o nosso corpo. Também funciona como um grande órgão endócrino. Essa gordura branca secreta uma série de estocinas inflamatórias e de substâncias que prejudicam todo o nosso corpo, desde os olhos até o cérebro, até os ossos. Então a primeira coisa de avaliação é fundamental que a gente faça isso. O Tanuri lá no Flamengo, ele é obrigado a avaliar essas questões para poder ver o potencial. Então, Tanuri, como é que isso se enquadra de potencial? Olhar uma pessoa, um biotipo, porque isso é muito importante, pessoal. Eu tenho o biotipo X. Eu não vou conseguir ficar Y. A gente brinca com a musculação, quem nasceu para ser lagartixa não vira jacaré nunca. Então, primeiro, nós precisamos olhar a composição física e entender o tipo físico da pessoa para que ela tenha uma noção real de até onde ela pode progredir. Aí Tanuri, os tipos físicos. Bem, isso aí a gente até vai falar bastante no nosso curso e é ótimo. Então, realmente, a bioimpedância... Desculpa, vou falar aqui. Nós estamos aqui, gente, falando de uma forma mais facilitada para vocês entenderem. Como eu disse, a gente aprofunda isso nos nossos cursos, pessoalmente, para profissionais de saúde. Para mostrar direitinho para vocês, para a maioria que não é profissional de saúde, vocês vão ter que entender como vocês devem ser avaliados. Agora, detalhes, talvez vocês não consigam pegar. E aí, no nosso curso, a gente adentra mais profundamente nessas situações para mostrar como a gente olha para uma pessoa, identifica e saber dizer para o nosso paciente, tu não vai conseguir o resultado daquela menina da revista. Ou aquele homem lá, né? Cada um tem um tipo físico. É, os tipos físicos nós temos o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo. Então, de uma maneira bem leiga, a gente vai ensinar lá no curso como calcular isso de maneira real, em números, para que você possa passar isso para a pessoa. Mas, enfim, normalmente, o ectomorfo é aquela pessoa mais longe de linha, que tem uma dificuldade maior em ganhar massa muscular, que tem uma dificuldade maior em manter esse ganho de massa muscular. Porém, normalmente, tem um metabolismo ali um pouco mais acelerado e é uma pessoa que também tem uma facilidade maior a manter seu peso. Não tem tanta facilidade para ganhar peso ou ganhar gordura. O endomorfo, por outro lado, seria exatamente o oposto. Seria aquela pessoa mais baixinha, mais atarracada, que se ganhar um pouquinho de massa, já parece que está mais forte. Tem essa facilidade para o ganho de massa. Porém, se não se cuidar também, é uma pessoa que tem uma facilidade maior para você ter ganho de peso, você ganha de gordura. E o mesomorfo seria o meio termo entre esses dois aí. Óbvio que composição corporal, cada um vai ter a sua melhor. Então, assim, o IMC, como o Vitor falou, é algo aqui que a gente não usa mais, porque se você pegar um fisiculturista e ver ali o peso dele sobre a altura, ele vai dar como ele sendo obeso. E é uma pessoa que está extremamente ali em forma, como às vezes você pega uma pessoa magra, que parece que está dentro do IMC, com o IMC até baixo, porém com uma composição física ruim. Às vezes com pouco peso, porém com muito percentual de gordura elevado, pouca quantidade de massa muscular, o que isso vai gerar uma diminuição do metabolismo basal dessa pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, estaciona nessa perda de peso e não consegue mais perder peso. Por quê? Apesar de estar magra, eu já vi isso várias vezes no consultório, acho que vocês também, apesar de estar magra, uma composição corporal ruim, pratica atividade física de maneira adequada, tem até uma dieta boa, restrita, não é uma dieta rica em caloria, porém não consegue perder peso. Por quê? Atividade física a gente sabe que envolve 15, 20, 25% do teu gasto total diário e o teu gasto maior, que é o teu metabolismo basal, é tudo calculado através da tua quantidade de massa muscular. Então, como o Vitor aqui falou antes, quanto mais músculo você tiver, mais energia você vai consumir para manter esse músculo, porque a gordura branca, principalmente, você não consome energia para manter, é um estoque de energia. Então, você vai consumir mais energia no teu dia a dia, que é o metabolismo basal, que é o que você gasta para fazer digestão, para escovar o dente, para levantar, para andar no teu dia a dia. Isso é o que a gente chama de metabolismo basal, que é responsável por em torno de 70% do teu gasto diário. Então, o teu gasto diário, você gasta mais energia para manter o teu corpo do que para fazer atividade física. Óbvio que a gente está falando de pessoas normais, não um ultramaratonista, uma pessoa que tem ali atividade física e busca performance, que vai ser outra demanda. Beleza, eu desativei os comentários, eu desativei os comentários, porque senão fica travando para as pessoas ali e tem muita gente que fica escrevendo coisa boba. Aí, no final, a gente abre os comentários novamente. Ah, tu que é o administrador, pode ir tocando aí do jeito que é. Então, isso é importante, como o Vitor falou, porque a gente libera citocinas, que são as miocinas no músculo, que são necessárias, que combatem as adipocinas que você libera no teu tecido adiposo. Então, quando você perde esse equilíbrio, você começa a ter citocinas inflamatórias numa quantidade maior do que o desejável, que você não tem uma massa muscular para controlar. Outra coisa também interessante para quem sabe interpretar, isso a gente vai estar falando um pouco lá no curso, para quem é médico, nutricionista, trabalha com esporte, é que a bioimpedância também te dá, você consegue ver através da água extra, intracelular, se essa pessoa está num estado inflamatório, está retendo líquido, se ela está desidratada, porque talvez esteja perdendo performance, para a gente entender tudo isso junto. Então, assim, a bioimpedância realmente, para quando você consegue entender, é um exame que te dá muito parâmetro. E a tua composição corporal diz muito ali, até para o médico, para quando você vai atender no consultório, você saber se essa pessoa vai ter uma dificuldade para perder peso, não vai, se está com uma retenção hídrica ou não, enfim, e você montar a tua estratégia nutricional e a própria bioimpedância, as bioimpedâncias boas, te dão uma estimativa do teu metabolismo basal, como a gente conversou aqui também, para que o teu nutricionista, o médico, possa calcular o total de calorias diárias para essa pessoa e relacionar com os períodos de atividade física dela. Beleza. E aí, então, gente, partindo desse princípio de primeiro, primeiro de tudo, saber avaliar o paciente e aí o Tanuri tem uma visão muito boa da forma de avaliação, de interpretar a bioimpedância e aí não precisamos falar sobre isso no curso dessa vez, realmente, muita gente perguntando do curso, eu até te desativei o seguinte, a gente postou esses dias sobre a data do curso, deixa eu até ver aqui rapidamente qual é a data. 28 e 29 de abril. Quanto? 28 e 29 de abril. 28 e 29 de abril. O site chama Medicina Vanguarda. medicinavanguarda.com.br Mas a gente postou lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente já postou sobre o curso, tá, gente? Então, assim, partindo dessa primeira avaliação que é fundamental, a gente pensa assim, agora eu posso, agora eu sei o que eu preciso fazer. Ou eu preciso, então, mobilizar a gordura dessa pessoa e entender que se eu mobilizar a gordura alguém que já tá magra, eu não vou conseguir mobilizar a gordura, o corpo vai dar um jeito de guardar isso, ou seja, mas eu sou falsa magra. Eu tô magra e tô flácida. Não adianta perder músculo, né? Obviamente, o corpo vai tentar segurar isso se a pessoa tiver no seu peso adequado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular a massa muscular. Mas pra isso, a gente precisa enxergar isso e interpretar isso. Porque, a princípio, vai se ganhar peso. Porque o nosso intuito é de aumentar esse tecido corporal, que é de massa muscular, que vai secretar uma série de estocinos, uma série de elementos que vão fazer com que o nosso metabolismo basal, ou seja, eu sentado aqui sem fazer nada, esteja queimando, usando energia. Só pelo fato de eu ter uma composição mais adequada, tiver um pouco mais massa muscular, e que essa massa muscular vai se alimentar. Nós temos populações no nosso corpo, temos população de músculo, de gordura, de osso, as nossas glândulas, elas todas se alimentam. Eu preciso entregar pra nossa glândula tireoide, por exemplo, funcionar? Eu preciso entregar selênio, eu preciso entregar tirosina, eu preciso entregar iodo, eu preciso entregar zinco. De onde vai vir isso? Da minha alimentação. E se não tiver o suficiente pra isso, pra meu testículo funcionar também, pra minha adrenal funcionar, o corpo vai eleger aquele principal. Então, dentro da nossa alimentação, nós vamos ter que prover pro corpo os tijolos todos e as substâncias todas pra que as nossas fábricas consigam trabalhar. Então, o segundo ponto aqui, avaliamos uma vez ou outra. Como que a gente pode fazer pra estimular uma via ou outra via? Eu quero estimular a massa muscular, que a grande maioria das pessoas quer estimular a massa muscular e perder gordura, né? E esse é o grande objetivo e é o nosso grande objetivo do nosso curso, né? Definição corporal. Como fazer isso? Mas pra saber como eu faço isso, primeiro eu preciso enxergar a pessoa e entender se ela precisa perder um ou precisa ganhar outro. O que que é a prioridade? E aí tá o pulo do gato da história que isso não vai se aprofundar aqui. Mas, existem exercícios, então, que podem estimular o nosso sistema, um sistema hormonal ou outro sistema hormonal. Como a gente pensa, quando a gente pensa um pouco mais em ganhar músculo, nós precisamos pensar fundamentalmente em hormônios androgênicos, hormônios esteroides sexuais, que a gente fala. Aí a gente tem a importância tanto de uma testosterona, que é tão conhecida, como dos estrogênios, como da hidrotestosterona, que são derivados, né? São hormônios metabólicos da testosterona, tanto a estradiol como a hidrotestosterona. Se eu não enxergar isso, fica um pouco difícil de entender sobre o exercício que aquela pessoa tá fazendo, se ela tá conseguindo estimular aquilo dentro da capacidade que ela tem por causa da idade dela. Então, aí eu posso pensar em estimular mais uma via hormonal. Primeiramente, vamos pensar aqui, através dos exercícios físicos. Então, se eu quero construir um pouco mais de massa muscular, preciso estimular mais essa via hormonal. Se eu quero mobilizar um pouco mais de gordura, sabendo o quê? Estimulando essa via hormonal, construindo massa magra, de fato, a consequência disso é que na sequência provavelmente eu vou começar a mobilizar a gordura, porque minha massa muscular vai aumentar o metabolismo basal. Por outro lado, se eu quiser puramente, inicialmente, pensar assim, uma pessoa que é aquela hipertrófica, que ela tem muita gordura, muito músculo, grandona, aí eu quiser mais mobilizar a... queimar gordura, né? Eu preciso pensar em vias que estimulem essa lipólise. E aí a gente já pensa em outros hormônios, como os hormônios tireoideus, como o nosso GH, como, inclusive, o hormônio do sono, né? Isso é importante a regular a dor do sono. Aí o Tanulio vai falar pra vocês aqui, mais ou menos, basicamente, como a gente estimula essas vias hormonais sem pensar em usar nada a princípio, né? Através do exercício físico. Vamos lá. Adoro esse assunto, né? E até... Gera muita polêmica. Hã? Gera muita polêmica. A gente inventa tantas coisas. Gera muita polêmica. Gera muita polêmica. Gera muita polêmica. Gera muita polêmica também. Gera muita polêmica. O Léo da Marta tá nos assistindo aqui, tá? Eu desativei o Léo da Marta. Ele fez um post muito interessante esses dias assim, quem é que inventou o Cairoba e engorda? Quem é que inventou? As pessoas criam algumas coisas e a coisa se espalha. É? Vamos lá. Então, quando você fala ali de hormônios anabólicos, que ali o Vitor falou bem, a maioria das pessoas esquece, até o próprio Vitor não citou, na insulina, que é um hormônio anabólico que tá diretamente relacionado com a tua alimentação e com a tua atividade física. Então, quando a gente fala de anabolismo relacionado à atividade física, como ele falou, a gente não pode esquecer do mecanismo da insulina e isso tá diretamente relacionado à tua alimentação. Então, pra gente ter hipertrofia, existem alguns sinalizadores de hipertrofia e não existe um único. Então, pode ter sinalizado através de um hormônio anabólico como a testosterona, por exemplo. Você pode ter sinalização de hipertrofia através de um... de mecanismo mecânico através da contração muscular. Você pode ter através da leucina, por exemplo, via MTOR. Então, existem diferentes maneiras pra gente criar hipertrofia. Por isso que em algumas pessoas, cada um, isso em individualidade biológica, vai responder melhor a um tipo de estímulo. Tem pessoa que com o estímulo da atividade física tem uma boa resposta. Tem a pessoa que com o estímulo de uma suplementação, sinalização de MTOR, boa resposta. Tem pessoa que com o estímulo de insulina, boa resposta. E tem pessoa que você precisa repor um hormônio pra você ter boa resposta porque tem essa via deficiente. Então, quando a gente fala de hipertrofia, insulina, alimentação, eu sempre digo que a tua alimentação tem que acompanhar o teu treino e o teu treino é a tua alimentação. Então, de maneira prática, como que a gente fala isso? Se o cara quer perder peso, por exemplo, tá numa dieta low carb, tá numa dieta, num jejum intermitente, que são estratégias nutricionais que o teu nutricionista tenha prescrito, ótimo. Eu acho até que, inicialmente, pra perda de peso, a dieta vai interferir muito mais do que a própria atividade física. Então, se essa é uma estratégia nutricional pra perder peso, esse teu paciente, porém, não vai conseguir ter ganhos de performance. Por quê? Atividade física vai ter que ser numa intensidade mais baixa, de leve a moderada, porque o que você tá focando, principalmente, é essa perda de peso através da dieta e não da atividade física. Se você quer hipertrofia, ganho de massa, não adianta você treinar em jejum, por exemplo. Por quê? você não vai sinalizar essa via da insulina que é altamente anabólica, que aumenta essa tua construção ali de músculo, aumenta a captação de glicose e de aminoácidos dentro da tua célula, transforma isso em fibra muscular, você não vai estar ativando essa via. E aí, você pode estar ativando outra pra suprir, por exemplo. Aí são estratégias mais avançadas que a gente vai falar no curso. Como você fazer uma dieta que você não sinaliza a insulina e que você entre com hormônio, por exemplo, pra atuar nessa via e que você consiga ter essa sinalização de hipertrofia, mesmo tendo ali um déficit calórico. Também é possível, enfim, mas aí não é o assunto aqui de hoje. Então, por quê? Se você termina a tua atividade física, onde você dá o estímulo, se você depois ingere um carboidrato, por exemplo, libera a insulina, que vai fazer o aumento de ganho de massa, porém, não vai estimular a queima de gordura. Então, esse paciente é um paciente que precisa mais nesse momento ganhar massa ou ele está precisando mais perder gordura? Isso você vai conseguir entender através da tua avaliação inicial, como o Vitor falou, através da composição da bioimpedância. Então, eu sei se esse paciente é um paciente que eu posso fazer uma restrição calórica, que por mais que ele perca um pouco de massa muscular ou que ele não ganhe muita massa muscular, ele tem o suficiente, ele está na média pra isso ou ele está acima da média e eu quero perder gordura. Então, tá bom, eu vou estimular essa via em detrimento de perder o meu ganho de massa ou vice-versa. Você tem que entender também... Claro que... E aí, detalhe, é que aí existem formas aí sim que entra o poder do suplemento, porque assim, às vezes a gente vai ter uma estratégia dessa no sentido de vamos primeiro perder e vamos tentar de outra forma segurar músculo que às vezes fica difícil. A gente pode fazer estratégia de grama, de proteína por peso, por exemplo, tentar um pouquinho, mas a gente também pode lançar a mão de alguns suplementos que estimulem, por exemplo, a sua vida do MTOR e aí que é o caso ali da própria leucina que é mais básica, que está dentro do BCAA, que se o suplemento não funciona, como é que não funciona? Tem a leucina ali dentro que é um baita de um sinalizador ou a gente pode ainda pegar o metabólico da leucina e através da KIC acaba se formando o HMB que é um aminoácido que dificilmente a gente produz numa quantidade grande e aí entra de valia. Eu vou usar como se fosse um alimento que eu não consigo nessas quantidades, mas eu consigo colocar em forma de sachê ou cápsula, enfim, e aí a gente consegue usar de diferentes suplementos para tentar atenuar às vezes alguma estratégia nossa ou otimizar alguma estratégia nossa. Desculpa. Então, não ótimo. Eu ia falar isso como você falou. BCAA, por exemplo, ele é ótimo de uma maneira prática, por exemplo, para você usar para a pessoa que quer perder peso, porém quer poupar massa. Você pode usar ali antes, ele funciona muito mais como uma energia, um combustível para o músculo, mais do que um aminoácido para anabolizar realmente, como você falou. E através da leucina você sinaliza a mitória e a gente consegue não ter uma hipertrofia, mas pelo menos tentar não catabolizar nesse processo ali de restrição calórica, talvez, para você perder mais gordura. Whey Protein também é uma ótima alternativa para você usar após atividade física, como a gente falou. Você colocando 14 gramas, por exemplo, em 100 ml de água, você consegue uma velocidade de absorção de 14%, que é mais ou menos o máximo que você consegue absorver. Então, você com 200 ml de água consegue absorver muito rápido 28 gramas de proteína com pouco carboidrato, sem dar aquele pico de insulina que a gente sabe que seria melhor para absorver esse aminoácido dentro da célula e esse glicogênio, porém, a dificultar a perda de gordura. Então, uma estratégia anticatabólica que você vai ter uma elevação de insulina, sim, porém, muito baixa e não vai chegar a atrapalhar esse processo. Então, nesse sentido, é uma ótima estratégia que você consegue ingerir ali os micronutrientes necessários para tentar evitar esse catabolismo com concentrações de caloria muito baixa. Então, aí está uma ótima indicação do suplemento nesse sentido, por exemplo. E as atividades, né? E os exercícios, né, a escolha do exercício também é fundamental para cada finalidade. Com certeza. Então, por exemplo, primeiro você tem que entender o que é o teu limiar anaeróbio. É um ponto que a gente pode ver através da tua frequência cardíaca, da tua variabilidade de frequência cardíaca, onde você passa do teu limiar anaeróbio e onde você começa a usar glicogênio como fonte de energia. Então, o que significa? Se você está correndo na esteira, está fazendo uma atividade que queira perder gordura, se a intensidade aumenta, você vai começar a usar glicogênio como fonte de energia. Você não vai estar mais usando gordura. Então, vai ser boa essa atividade física com certeza. Você vai estar se condicionando. O EPOC que a gente chama quando você parar essa atividade, você vai estar continuando consumindo, mas durante, você vai estar consumindo pouca gordura. Então, você tem que saber qual é o limite para você não subir a tua frequência acima disso se você quer perder gordura. Dificilmente, se é um treino de condicionamento, você não vai passar do teu limiar. Então, se a pessoa busca performance, quer melhorar o tempo numa prova de 10 quilômetros, quer conseguir aumentar a potência durante o treino de musculação, num crossfit, a quantidade ali de peso que vai fazer, ela vai passar do limiar e provavelmente vai ter que colocar um carboidrato aí. E aí, como é que você pode fazer isso se você não quer ter esse pico insulínico? Eu acho que o ideal você pode usar um grama de carboidrato por quilo, carboidrato complexo, baixo índice glicêmico, duas horas antes da tua atividade física. Por quê? Você quer evitar aquele pico insulínico durante a atividade física, onde acontece muitas vezes uma hipoglicemia de rebote e quando você aumenta a intensidade, quando a pessoa passa mal, aquela sensação de que vai apagar, está vendo tudo preto, suando frio. Por quê? Ah, mas eu fiz uma alimentação antes. Talvez esse foi o erro até, porque deu um pico insulínico e fez uma hipoglicemia. Então, antes da atividade, a gente prefere carboidratos, normalmente um grama por quilo, de complexos baixo índice glicêmico. E a gente tem tanto a comida como o suplemento, dependendo até da velocidade com que essa pessoa digere, porque tem gente que vai se preparar para fazer manhã, não dá tempo de comer. Mas vocês veem que, entrando já até numa questão que a gente vai falar aqui, é assim, suplemento é necessário? Não, mas é possível. Não há uma necessidade, há uma possibilidade. A possibilidade aliada ao nosso tempo e a diversos outros fatores. Eu acordei de manhã, não vai caber aquele tanto de grama, de carboidrato complexo, seria uma batata doce, um inhame, um aipim, de manhã, ou então mesmo uma fruta aliada a alguma outra fibra. Por exemplo, dá um exemplo prático aqui, desculpe interromper, Vitor. Por exemplo, quando você termina a atividade física, que você tem uma redistribuição sanguínea, então o sangue que está no teu intestino, no teu estômago, vai para o teu pulmão, para o teu músculo, por isso que você termina e às vezes você está sem fome, pois se você quer anabolizar, você precisa ingerir o nutriente naquele momento. E aí o líquido, por exemplo, tem uma aceitação muito maior nesses momentos. Então, por exemplo, porque você termina com essa anorexia, muitas das vezes, após a atividade física, principalmente intensidade alta, e é onde você exatamente precisa do carboidrato e talvez nesse momento tenha uma ótima estratégia, porque o líquido você vai absorver bem e você não conseguiria comer e você precisa se alimentar naquele momento e de maneira rápida. E aí nesse momento até se você quiser ingerir ali o alimento, o marco-alimento ou o suplemento, por exemplo, você quer anabolizar, já é o inverso. A gente quer um carboidrato, por exemplo, de alto índice glicêmico para que sinalize a insulina e a gente tem essa sinalização de hipertrofia muscular. Então, nesse momento, esse efeito do pós, que a gente fica sem fome, é muito bem aproveitado e às vezes ele é utilizado até como recurso medicamentoso. Existem medicamentos que fazem que aumente a nossa circulação de noradrenalina, que é justamente esse efeito que a gente tem pós um exercício extenuante e aí a gente fica sem fome, completamente sem fome. São estratégias que a gente pode utilizar até para as pessoas no momento que a pessoa come demais. eu posso utilizar aquilo ali. Pós exercício, eu posso utilizar um suplemento que vai sinalizar, além de sinalizar, vai dar para o corpo o macronutriente e vai tirar um dos tipos da fome, que é a fome nutricional, que é a fome que está faltando nutriente, que daria logo depois aquela fome de leão. Ou eu já diminuo bastante a chance de eu comer pior depois, utilizando um gatilho do exercício e um suplemento. Tanúria, lida aí o que a gente está continuando aqui. então a gente pode escolher diferentes exercícios para diferentes finalidades. A gente precisa saber escolher isso aí. Não é que a gente vai prescrever, são os médicos aqui e claro que o nosso curso tem a finalidade de ensinar, porque é aquela coisa. Às vezes nos perguntam assim, pô, mas é um curso só para médico, é nutricionista, é educador físico? Todo mundo tem que saber tudo. Não quer dizer que eu vou aplicar aquilo ali, mas eu preciso identificar quando o paciente chega se ele está fazendo o exercício errado, porque se ele estiver fazendo uma estratégia de exercício equivocada, ele não vai chegar nunca ao resultado, mesmo que ele esteja usando qualquer outro recurso suplementar comigo. Assim como eu preciso entender da alimentação, não vou prescrever, não tem problema, mas entender a função. Eu acho que aqui o cálculo poderia ser diferente, aí o médico pode entrar em contato com o nutricionista e vice-versa, o nutricionista entrar em contato com o médico e nós vamos entrar no final aqui, nós vamos falar sobre adaptógenos, fisioterápicos, sobre hormônios, quais as indicações. Mas, portanto, todo mundo sabe tudo. E aí os exercícios eles vão conduzir o que eu quero estimular no meu corpo. Se eu quero estimular mais a síntese, então, se você está falando aqui, pô, eu quero queimar um pouco mais de gordura, eu quero estimular um pouco mais de massa muscular, existem exercícios mais apropriados para isso. Vamos lá. Vamos lá. Óbvio que, como você falou, o nome até já diz ali, vamos falar um pouco para as pessoas entenderem isso, até dos treinos concorrentes. Então, como o nome já diz, eles concorrem entre si. Então, tem que entender qual é o teu objetivo, qual é o teu desejo para você ter o melhor treino. Óbvio que você consegue ter hipertrofia muscular, por exemplo, não realizando o melhor treino para isso, consegue. Como a gente falou, existem vários mecanismos de sinalização de hipertrofia que não são únicos exclusivamente através da atividade física. É um deles. você consegue perder peso mesmo ou não exercendo a melhor atividade física mais indicada para isso, consegue também. Agora, se você estiver unindo os dois, o resultado vai ser bem melhor? É óbvio. É óbvio. Então, como o nome diz, já são concorrentes do treino aeróbio, anaeróbio, treino de força. Então, se você quer, por exemplo, a pessoa que está sobrepeso, síndrome metabólica, que a gente vê bem isso hoje no consultório, resistência insulínica, todo esse problema, aumento ali de gordura visceral, principalmente, você vai querer um treino que tenha um volume maior, que ele te gere uma acidose maior, porque a acidose metabólica aumenta a secreção de GH, que é um hormônio que é lipolítico, que ele atua ali na síndrome metabólica, que ele vai melhorar isso, que ele tem indicação na resistência insulínica. Então, você quer um treino que você consiga levar o teu GH, que para isso vai ser excelente. Se a pessoa, por exemplo, aquela mulher, que o Vitor deu o exemplo no início, que é magrinha, mas tem metabolismo baixo, pouca quantidade de massa muscular, é a falsa magra, magra, mas composição corporal ruim, muscular ruim, não adianta, ela vai chegar lá e falar, não, doutor, eu faço 10 quilômetros, todo dia, depois eu entro na aula de spinning, faço mais 50 minutos de spinning, alta intensidade, ótimo. Vai conseguir ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo basal dela? Não. Então, essa mulher, talvez, precise intercalar nisso aí, um treino resistido, de força, que seja um treino tensional, que a gente chama volume menor, contra resistido de força, aumenta a intensidade, libera a testosterona, que é altamente anabólico, vai favorecer essa pessoa, ganhar massa, vai aumentar o metabolismo basal dela, e vai facilitar essa pessoa a perder peso. Outra coisa ali, que eu vejo também, em relação ao aeróbico, as pessoas falam, não precisam de aeróbico para perder peso, aeróbico é besteira, eu acho que essa é a maior besteira, que as pessoas falam, como eu falei aqui antes, você consegue perder peso, até sem atividade física, mas no aeróbico, é onde você faz beta-oxidação, é onde você usa a gordura, como fonte de energia, é onde a gordura, entra na tua mitocôndria, e você usa isso, como fonte de energia, então se você quer queimar gordura, você tem que treinar, o teu sistema mitocondrial, que no fim das contas, para você perder gordura, são três processos, mobilização do adipócito, transporte até a mitocôndria, e oxidação, beta-oxidação na mitocôndria, se algum desses momentos, tiver uma falha, você não vai conseguir oxidar, você não vai conseguir queimar essa gordura, então não adianta eu mobilizar essa gordura, eu transportar ela, se eu não tiver uma boa mitocôndria para oxidar, ela vai voltar e vai depositar como gordura de novo. E aí um detalhe importante, status mitocondrial, geralmente engerda nossas mães, qual é a qualidade, quantidade de mitocôndrias que a gente herda, mitocôndria você sabe que é uma organela, que provavelmente, pela evolução do ser humano, ela era um outro indivíduo, um ser vivo, e aí a história é essa, se instalou dentro do nosso corpo, das nossas células, e ela acabou sendo muito bem utilizada para a gente, a nossa mitocôndria tem até um código diferente do nosso, mas esse status mitocondrial a gente herda, isso faz com que as pessoas sejam um pouco mais prigiosas, mais cansadas, menos energéticas, ou mais energéticas, menos. Para que a funcionalidade da mitocôndria seja otimizada, nós precisamos, tanto de exercícios, porque os exercícios vão otimizar esse funcionamento, como de tecidos que melhorem a quantidade de mitocôndrias, que são os tecidos que têm mais mitocôndrias, os músculos e as gorduras marrons. Então a gordura marrom, que é aquela gordura que não ocupa espaço no nosso corpo, que a gente nasce em alguns locais determinados com gordura marrom, é uma gordura muito rica em mitocôndrias, e essas mitocôndrias vão fazer, através do sistema, vão utilizar mais energia, ou seja, esse recurso energético dela, vai fazer com que a gente mobilize mais gordura e acelere nosso metabolismo, e sinta-se mais energéticos. Então a pessoa vai começar a fazer exercício físico, obviamente a pessoa se diz, mas eu não tenho energia para isso, mas é claro, você precisa aumentar a tua fábrica de energia, que é a tua mitocôndria, para isso precisa justamente do exercício. E, só para terminar, nós precisamos de nutrientes para que ela funcione. Então se dentro da alimentação eu não entregar, por exemplo, se eu não conseguir produzir a coenzima Q10, a coenzima Q10 eu posso fazer ingestão através da suplementação, e alguns medicamentos, como as estatinas, que são os remédios para baixar o colesterol, inibem a formação da coenzima Q10. Mas é a pessoa que não vai ter mitocôndria, não vai conseguir ter mais energia, queimar mais gordura, e também praticar o exercício físico como deveria praticar. Deixa eu falar para entrar um gancho aí, isso é uma questão bem prática. Então como alimentação tem tudo a ver com a tua atividade física? Se eu quero fazer uma atividade ali, como o Vitor falou, para estimular tuas mitocôndrias, enfim, para ter estímulo mitocondrial, eu vou ter que primeiro, ter uma baixa ingesta de carboidrato antes, é uma ótima estratégia, para que eu seja forçado a mobilizar a gordura, e a usar a beta-oxidação, e aí eu posso nesse momento, por exemplo, a pessoa que busca isso em um treino, para fazer hiperplasia mitocondrial, você pode usar a quercertina, por exemplo, você pode usar o Q10, como o Vitor falou, você pode usar o ômega 3, você pode usar a vitamina B3, vitamina, griscutidade, o NAD, o NDH, então tudo isso, por exemplo, são suplementos que você estimula a tua função mitocondrial, são ótimos para ser usados antes desse tipo de treino, que você quer fazer estimulando isso, ou, por exemplo, se você faz um treino anaeróbico, alta intensidade, que a gente já falou aqui, que não é essa via metabólica utilizada, que você não usa mitocôndria, que você vai usar glicogênio, porém, a tua recuperação é sempre em aeróbico, ou seja, sempre usando a mitocôndria, eu posso depois fazer uma privação de caloria após esse exercício, se eu quero aumentar a mobilização de gordura, e eu entrar com esses micronutrientes, por exemplo, pós atividade física de alta intensidade, quer seja musculação, o HIIT, o crossfit, durante, eu não vou estar usando ali a mitocôndria, basicamente, mas após eu vou estar usando, eu tiro ali o carbo e boto esses nutrientes, é outra maneira de estar estimulando a mitocôndria com um tipo de treinamento completamente diferente. Então, vocês estão vendo, nós estamos usando exemplos aqui, de como entrariam os suplementos, para você ver que assim, é fundamental usar para ter resultado? Não, mas ajuda bastante, até porque, assim, não é natural, não é natural também eu pegar uma hora do meu dia, para uma academia, fica fechado, naturalidade não é natural, nem eu pegar água numa garrafinha de plástico, então, natural, eu tenho que colocar assim, é uma outra questão, o que é possível, e o que nos ajuda, na nossa vida. Óbvio, outra coisa ali, que às vezes o cara pode perguntar, tá bom, mas como o Vitor falou, isso é uma questão genética, diz um pouco ali da tua qualidade, então de uma maneira bem simples, leiga, da qualidade da tua mitocôndria, mas a pessoa pode falar, mas como é que eu vou saber, se eu estou, tem uma boa qualidade ou não, hoje existem várias maneiras, e até alguns marcadores, para ver se você está utilizando isso, durante a tua atividade física ou não, aí eu acho que é um pouco mais avançado, vou falar um pouco aqui, mas é mais para quem é da área. Então hoje a gente, através de exames ali do teu código genético, pode te dar uma perspectiva disso, através de marcadores bioquímicos no sangue, por exemplo, através do teu piruvato, do teu lactato, você pode saber se... Ou até mesmo do astúrico, é muita gente que tem aumento de ácido úrico, por um mau funcionamento mitocondrial, e aí essa pessoa pega e acha que é excesso de proteína, isso é a interpretação de exame, que a gente fala no nosso curso também, acha que é por causa de excesso de proteína, diminui a proteína, aumenta o carboidrato e se ferra mais ainda. Exatamente. Então a gente tem marcadores que conseguem, nos dizer muito sobre isso, e como está o teu metabolismo mitocondrial, inclusive. Então você consegue também, através de uma calorimetria indireta, você ver no repouso qual está sendo a tua fonte energética principal. Então se esse teu paciente está, não fez uma dieta cetogênica da tua nutricionista, a gente consegue ver se ele está em cetose ou não, após atividade física. Se você fizer um analisador de perfil metabólico, a gente vai conseguir ver as tuas zonas de treinamento, onde você para de oxidar a gordura, e onde começa a usar glicogênio, para durante o teu treino você avaliar, através da tua frequência, se esse teu treino está sendo um treino. Onde você queira estimular a mitocondria ou não, onde você está usando o carboidrato como fonte de energia, ou a gordura, por exemplo, e estimular essas zonas de treinamento, consegue o médico, o preparador físico e o nutricionista atuarem de maneira integrada. Então isso, se você souber interpretar, te dá todos esses parâmetros. Então não são coisas ali de achismo, não. A gente consegue de maneira bem prática, simples até ver se você está nesse metabolismo ou não. Em termos de suplementos, a gente deu o exemplo de alguns aí. Sei que a pergunta é inevitável, mas qual é a dose? Isso é o profissional de saúde que tem que avaliar e indicar. Mas para poder indicar, precisamos entender o caso de cada um, entender os exercícios que cada um faz e as limitações de cada um, que são limitações de comorbidades, ou seja, remédios já utilizados, já dei o exemplo de um deles aqui, que é a estatina, e também de idade. As pessoas vão passando com idade, vão tendo uma capacidade menor de produção de alguns hormônios, produção de algumas enzimas e de alguns antioxidantes também, da utilização deles e da performance das suas mitocôndrias, por exemplo, dos seus músculos. Aí a gente vai falar de alguns suplementos aqui que são interessantes para utilizar e que vão pegar o básico, também a gente falou do BCAA, que pode ser muito bem utilizado. Então, assim, são suplementos que, a princípio, todos poderiam utilizar. As doses é que são individualizadas, e as indicações de momento do dia, enfim, de exercício combinado com as atividades, com os suplementos, é que devem ser prescritas individualmente. Mas, além do BCAA, nós vamos para o mais antigo também, junto com o BCAA, que é a creatina, que é uma amina que é, muita gente acha que é uma aminoácido, isso não faz muita diferença, mas que é uma amina que a gente tem em quantidade relativamente adequada para quem ingere proteínas animais, com uma quantidade deficitária, geralmente, em quem é vegetariano, isso não quer dizer que o vegetarianismo é ruim, isso eu estou colocando aqui, que é uma amina que nos traz alguns benefícios interessantes, quando a gente quer performance, melhorar a qualidade dos exercícios, e extrair o melhor desses exercícios, mais energia para fazer, e é um suplemento que é muito antigo, e hoje em dia é barato de ser utilizado, e pode ser lançado em mão. Então, o que basicamente a creatina faz? Ajuda na ressíntese de ADP, justamente o que a gente quer, ajuda para que, na nossa musculatura, eu consiga fabricar, refabricar a energia de forma mais rápida, e que eu tenha ali o elemento prontinho, numa quantidade adequada, mais alta, para que naquele momento que eu optei para ser o único momento do meu dia que eu vou exercitar, vamos pegar assim, biologicamente nós íamos passar o dia inteiro fazendo algum tipo de exercício, claro que alguns momentos dormindo, descansando, mas o dia inteiro. Hoje a gente elenca uma hora, duas horas do nosso dia para fazer o exercício, e a gente dá tudo de nós naquele momento. Então, é bom que nós tenhamos toda a reserva possível de energia, como o glicogênio, ou então, dependendo da atividade, a gente não vai ter esse tipo de energia, que vai utilizar o oxigênio, aeróbico e aeróbico, e que tenhamos algumas reservas de outros nutrientes que seriam muito importantes para que a nossa performance, ou seja, eu consiga, não é performance de atleta, não, é para que o meu exercício renda. Puxa, aí a gente entra, por exemplo, com a funcionalidade da creatina. A creatina, a gente consegue dar mais estoques para as pessoas, além de calculando o que mais ou menos elas vão ter na dieta delas, diária, além disso, eu somo, então, eu vou somar a quantidade de creatina que eu quero dar para cada indivíduo, dependendo mais ou menos do peso das pessoas, mas a gente tem alguns valores mais estáticos, e, através dessa suplementação, prover para a pessoa estoques, para que toda vez que ela precisar fazer recintes, energia novamente, ela tenha disponível uma grande quantidade dessa mina. Então, isso vai ser barato e tal. Aí é muita gente. Ela incha, a função dela é justamente essa, se não enchar é ruim, existe algum tipo de creatina, que é a creatina nitrada, que entraram para tentar inchar um pouco menos, mas o que eu quero é maior circulação, maior aporte sanguíneo no meu músculo, ou seja, não vai inchar gordura no meu músculo para que eu consiga com mais força muscular me exercitar mais e ganhar músculo. Ou seja, ela ganha músculo, ela não ganha. É uma consequência do estoque energético do meu exercício render mais. Danur, aí eu falei sobre, eu acho que a dele travou aí. Espera aí que eu acho que travou. Voltou, voltou. Beleza. Aí eu falei da regra nativa. Vamos escolher o outro aí que a Cristina é bem conhecida, mas vamos escolher o beetroot, que é o extrato de beterraba. Bem, antes é prático que as pessoas fazerem também, fazer um suco de beterraba, ou então usar o extrato para justamente aquilo que o Danur falou, porra, bater beterraba, às vezes eu não gosto do suco de beterraba. Além de bater beterraba, eu não sei quanto que vai ter do extrato que eu quero ali dentro, de betaína, o Danur vai explicar para vocês aqui, para o efeito que eu quero. Então, os estudos são feitos determinando qual quantidade de betaína, de nitrato eu preciso dar, do bitro de extrato, para que eu tenha o efeito que eu queira. E aí ele explica esse outro suplemento que é um pouco mais desconhecido, eu falei do meio conhecido, para vocês entenderem que existem inúmeras possibilidades de suplementos que podem otimizar a performance. E só fechando ali, na creatina, como você falou, então é importante também você entender para que tipo de atividade fazendo a correlação, que como você diz, a creatina, ela funciona como uma reserva para transformar o teu ADP em ATP, uma reserva do teu fosfato, então para atividade anaeróbora, para corrida, não tem muito sentido. Então só tem sentido todo esse efeito ali, o mecanismo ali que o Vitor falou, só teria sentido num exercício anaeróbico, num exercício na musculação, num crossfit, num HIIT, num exercício de força. E só desmistificar uma coisa também ali da creatina, é que ela é ótima, você vai diminuindo os níveis dela também com a idade, em idosos você pode usar com toda segurança, inclusive com níveis maiores. Por quê? Porque o idoso tem uma necessidade da creatina maior do que a gente, porque ele já está num processo catabólico maior, então se você quer ter esse efeito anticatabólico num paciente mais velho, idoso, você tem que usar doses até maiores. Quanto à questão dos nitratos, enfim, eu posso até falar de outras coisas da betalanina que eu gosto também, os nitratos eu acho que a gente vem utilizando cada vez mais, tá? Mas são suplementos ali que para quem quer usar a melhora da performance é sutil, porque você vai melhorar o quê? Principalmente ter o aporte de oxigênio, é o que você espera, ter uma vasodilatação, porque durante atividade física você tem uma vasoconstrição, uma resistência periférica aumentada, isso interfere para o teu débito cardíaco, que a gente vai estudar este curso para vocês entenderem, então você tem isso e os nitratos tentam ali impedir isso aí, consequentemente você ter aquela famosa vascularização que as pessoas falam ali, e você conseguir uma vasodilatação ter maior o aporte de oxigênio e nutrientes, tanto também como maior limpeza ali, falando de uma maneira bem leiga do teu hidrogênio para diminuir essa tua acidose ali, para você diminuir a tua fadiga central. Você consegue isso também com outros suplementos, mas a gente, por exemplo, lá usa muito, como você falou, faz até com a beterraba mesmo, em alguns momentos, todo mundo que tem a palatibilidade boa para isso, mas realmente a gente tem melhora de performance, não é aquela coisa sutil, porque não é uma coisa estética, porém, ajuda muito na gente, principalmente nesses exercícios. Seria mais ou menos como hoje tem se usado também a tadalafila para isso, que é um vasodilatador também, e a gente já tem comprovação científica da melhora, não só no antienvelhecimento, como a gente usa, mas no esporte, você também faz uma broncodilatação com ela, então você consegue ter uma troca gasosa melhor, então hoje, por incrível que pareça, a tadalafila, que é o Cialis, é o Cialis, tem sido indicado para melhora de performance, hoje é uma indicação formal, inclusive. E existe um fitoterápico também que se assemelha à função da tadalafila, não tanto, os remédios sempre funcionam mais, a maioria das vezes ele tem uma função mais determinada, que é o Ionbina, que era utilizado em mais eventos com essa finalidade também, mas tem gente que tem que falar. Ótimo, outro, eu vou falar de outro suplemento aqui também, que eu acho que está na moda, que é a betalanina, eu gosto muito também, a betalanina, ela funciona mais ou menos como um sistema tampão, porque durante as atividades anaeróbicas, você produz piruvato, lactato, ácido lático, você aumenta a acidez, e na verdade, não é o acúmulo de ácido lático que gera fadiga, e sim a acidez, isso gera uma fadiga central também, não só a periférica, porém, por outro lado, como a gente falou, é exatamente na fadiga, nessa acidez, que você libera GH, então o treino que te leva a fadiga, agora eu acho que as pessoas estão começando a entender o raciocínio, que parece que é complicado quando a gente entende ler o manual, ver que é fácil, então o treino que te leva a fadiga extrema, central, gera acidose, é um treino ótimo para quem tem síndrome metabólica, por exemplo, quer mobilizar gordura, quer perder gordura, para a pessoa que quer retardar esse momento da fadiga, esse teu limiar, esse aumento da acidose, a beta-alanina é excelente para isso, então ela retarda a tua fadiga, algumas pessoas têm uma sensação de formigamento, de membros superiores, de mão, se usar, é normal, isso pode acontecer, então assim, tem esse efeito placebo também, mas eu utilizo muito a beta-alanina, tem um resultado muito bom também, principalmente nesses treinos ali que geram resíduo metabólico, acidose, altas intensidades, então ele retarda um pouco a tua fadiga, melhora esse sistema de tamponamento ali de íons e também ali no teu piruvato e lactato, eu acho ótimo, principalmente por esse sistema de intensidade. Eu acho que daí é o seguinte, gente, provavelmente daqui a pouquinho o vídeo vai se encerrar normalmente, porque eu acho que as lives, eu não sei que eles tenham mudado, ela tem uma duração de uma hora, aí se apagaram, a coisa vai se apagar, a gente fala de novo, porque sobrou para a gente falar no final, justamente a parte que muita gente espera, que é a parte hormonal, que é a parte um pouco mais complexa aqui, de fitoderápidos, os adaptórios, que a gente chama por aí, e os hormônios, se realmente, qual é a importância deles. Vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui, nós temos assim, nós temos a nossa cadeia hormonal que nós produzimos, e aí dependendo da idade, dos nossos hábitos, e da nossa até herança genética, elas são produzidas em maior intensidade, em menor intensidade, elas derivam mais para um lado, para outro e tal. Essa produção é muito dinâmica, então as nossas glândulas elas trabalham em uma sincronia onde os hormônios, essa orquestra hormonal, ela acontece de forma diferente para cada pessoa em cada momento do dia. Então nós temos cenários diferentes em cada hora do dia. Eu tenho um cenário de noite, que é um cenário de reconstrução, ou seja, de reparo celular. Para reparo celular eu preciso do GH, eu preciso da melatonina, eu preciso da testosterona, eu tenho baixo cortisol, eu preciso mais durante o meu dia de um pouco mais de atividade, e essa atividade, obviamente, biológica seria de sobrevivência, ou seja, eu preciso um pouco mais de cortisol. E aí eu tenho pulsos de cortisol, eu tenho outros pulsos de GH, pulsos de testosterona, então esse dinamismo hormonal é muito importante. Isso vai acontecendo porque muito relacionado à idade, porque obviamente que determinada idade, quando eu sou mais novo, eu preciso de altas concentrações do meu GH e depois que o passar dos anos ele se torna um pouco mais estático. Assim como eu preciso de menores concentrações na infância de hormônios sexuais até o pico da puberdade eles vão tendo um aumento. A tendência é que até os nossos 30 anos mais ou menos a gente coloque mais dinheiro no banco do que a gente tire. A gente constrói um pouco mais do que a gente destrói e o catabolismo e o anabolismo ele acontece sincronicamente e ele é importante acontecer. O catabolismo não é de tudo ruim. Se eu usar catabolismo para catabolizar gordura ele é excelente. Então, com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouquinho a capacidade de síntese de hormônios. Aí depende das nossas atividades, nossos exercícios, as nossas escolhas de vida. Por quê? Porque se eu sinalizar muito, por exemplo, de alimento adequado para o meu corpo eu vou ter muita síntese de inflamação, eu vou ter muita síntese de insulina, ele se tornará mais importante para o meu corpo do que outras funções que eu tenho muito cortisol, muita insulina, obviamente eu vou fazer o quê? apesar da insulina ter uma função anabólica, anabólica para músculo e anabólica para gordura. Eu vou anabolizar mais justamente aquilo que eu não quero. E o cortisol é fácil de estimular essa via porque pessoas estressadas que comem errado e quem que não é estressado e come errado hoje são fortes candidatos ao desenvolvimento de obesidade e sobrepeso e de um status inflamatório. Por outro lado, se eu consigo diminuir, gerenciar melhor a sua estresse, faço mais exercícios, por exemplo, com resistidos, eu tenho atividades que possam estimular um pouco mais essa via de síntese de hormônios sexuais que culmina lá na testosterona, no estrogênio e tal, eu consigo ter também mais, ter mais, mais otimização desses hormônios ao longo da minha vida e provavelmente essa cena de que aos 30 começa a diminuir pode se perpetuar e, enfim, eu me manter até aos 40, às vezes 50 anos com boa produção hormonal. Isso é muito comum hoje da gente atender, está acabando faltando uns 50 segundos, tá gente? Então eu só vou dar um finalizar aqui e a gente entra novamente e espero vocês entrar para a gente continuar essa parte hormonal. Então, não é tão incomum, aliás, é muito comum, a gente atender o pai e o filho e o pai tem uma situação hormonal com o filho. Por quê? Porque o pai teve uma programação metabólica diferente, se alimentou diferente, fez mais exercícios, não era tão sedentário, não comia tanto errado e hoje em dia essa geração nova fica mais em casa, fica mais na iPhone, fica mais televisão, computador, se alimenta pior, faz menos exercícios físicos, são pessoas. Então, a idade, ela é um indicador, mas o hábito de vida hoje é um indicador mais potente do que a idade, está acabando o tempo. 5, 4, 3, 2, 1, eu entro, tu me convida de novo, tá no registro, lá do Rio, aí, vou desativar os comentários e daí eu já, já, já volto para os comentários ali, tá? Para a gente responder algumas dúvidas no final. Então, dando sequência ao tema hormônios aqui, então, hoje, como eu estava dizendo para vocês, os hábitos, eles influenciam muito e já não é mais uma constante a gente aferir hormônios em relação só à idade que está acontecendo com o status hormonal e a produção hormonal de cada pessoa, tá? Os hormônios são fundamentais, mas não é fundamental usá-los para a gente ter respostas adequadas aos nossos exercícios se conseguir os nossos objetivos em termos de definição corporal. São fortes aliados. Primeiramente, a gente pensa o seguinte, avaliar a status hormonal e saber que tipo de exercício, que tipo de alimentação vai determinar mais estímulos de um conforme que eu quero, meu objetivo para aquele paciente e mais estímulos de outro conforme que eu quero para aquele outro paciente. Primeiro isso, nos hábitos, adequar a pessoa. Bom, na sequência, nós temos que avaliar, então, como que eu poderia estimular essa via além do que o próprio exercício e o estilo de vida da pessoa vai fazer. Por quê? Porque, muito simples de entender, porque a pessoa que está na lama, para tirar da lama, às vezes, a gente não consegue que a pessoa saia sozinha. A gente não usa os remédios para isso? Não tem remédio que a gente usa assim? Pô, mas sozinha eu não consigo resolver a minha fome, porque eu preciso de um remédio. Justamente, então, a indicação do remédio é uma bengala para tirar a pessoa do buraco negro para que ela consiga aí com um estímulo medicamentoso ou de uma suplementação chegar ao resultado que ela quer. Ah, agora eu estou mais animada. Por quê? Porque eu estou um pouco mais sem fome e estou conseguindo executar o plano alimentar. A água... Você sempre nesse buraco negro e dá fome. É, porra, eu também estou. Então, como que a gente faz? Aí, a indicação da gente avaliar normalmente o paciente, avaliar os parâmetros sanguíneos para ver assim, será que vale a pena, então, dar um estímulo extra para esse paciente e será que ele vai responder a isso? Por que eu digo isso de responder? Porque a gente pode estimular tanto dando zinco que as pessoas usam os MA para estimular a testosterona na esperança de que o zinco vai estimular a testosterona. Quem disse que a pessoa está precisando de zinco, por exemplo? Se eu comprei esse MA que vai funcionar, quem disse que a pessoa está precisando? Porque às vezes na alimentação dele já tem zinco suficiente, ou seja, ele vai ficar com esse zinco, vai desregular o cobre, vai ficar com mais fome e ainda vai se ferrar. Então, ele vai causar uma resistência insulínica. Então, os micronutrientes precisam ser avaliados. Sim, o zinco é importante, sim, mas ele é importante dentro de um conjunto, dentro de um plano alimentar. Ou ele pode entrar e muito utilizado, a gente pode entrar com os adaptógenos, que são fitoterápicos, ou seja, muitos deles são substâncias de plantas, que nas plantas tem, inclusive, algumas delas tem funções hormonais das plantas e que, quando utilizadas por nós, podem potencialmente estimular, aí, olha a ronda, pode estimular a nossa produção hormonal. Bom, aí existem muitos mitos, né, gente, muitos mitos do que é a prática, é a ciência e mais. Existem muitas coisas que até a teoria não explica tão bem, mas a prática explica, e vice-versa. O que a teoria explica embasa, endossa, mas que a prática não endossa. Aí, a gente tem o problema da desenvolvimento de estudos, porque os estudos, tal como são desenhados hoje, eles são desenhados para que a gente consiga dar comprovação, de fato, aqueles medicamentos, né, que são fortemente apoiados, vendidos pelas indústrias farmacêuticas, que precisam de grandes números de pessoas, precisam comparar pessoas tomando de grupo placebo, precisam ter grupos de pesquisadores, certos, que não saibam o que cada um está usando, ou seja, é uma parafernalha tão grande que é difícil, realmente, também, de tornar esses fitoterápicos, adaptórios, torná-los evidência básica, sólida, né, para essa medicina baseada em evidências que a gente tem aqui. Então, basicamente aqui, queremos estimular, então, vias hormonais, pensamos em exercício, pensamos em idade, com morbidade, alimentação, aí a gente cai na possibilidade dos suplementos, e desses suplementos a gente vai falar sobre alguns deles aqui, eu acho que a gente vai começar com o mais conhecido aí, que é o tribulos, né, porque todo mundo fala em tribulos terrestres, todo mundo conhece, né, assim, eu não estou pensando usar hormônio, estou pensando que a pessoa vai responder, vou usar o adaptórios, tá, Tanul, conta um pouquinho do tribulos aí, pessoal, tribulos terrestres, tá, que é um estimulante, que é vendido em farmácia, inclusive, também, para, com a promessa de estimular, assim, de testosterona, ou seja, aumentar a testosterona. Bem, na verdade, o tribulos, que é a protodioscina, você devia primeiro me falar o que você ia falar aí, para eu dar uma estudada antes, mas o Vitor me dá essas pegadinhas, né? Não, basicamente, a gente não precisa ser técnico nisso, né, vou falar assim, pá, tem evidência? Não tem evidência? Vamos lá, não, eu estou brincando, a protodioscina, né, que na verdade é o princípio ativo aí do tribulos, e ela tem, ela mimetiza uma ação hormonal, então, teoricamente, o efeito dela seria atuar no receptor ali de DEA para você aumentar a tua produção de testosterona através da ativação do DEA. Muitas das pessoas até não entendem isso e qual é o mecanismo. Então, por exemplo, se você está usando o tribulos, você vai usar o DEA junto? Não, você não vai, se você tiver tendo o resultado que você quer, você não vai saber qual dos dois que está tendo esse efeito e depois, os dois, teoricamente, tem a mesma função. Então, a gente também tem que entender o que a gente quer quando a gente fala ali de fitoterápicos, enfim, desse tipo de estímulo para a gente entender. Eu acho que o hormônio é sempre a última escolha, porém, muitas das vezes é necessária. E mais seguro. E mais seguro, porque você sabe que você está usando a dose, quais são os efeitos esperados. Então, assim, eu, muitas das vezes, é o que eu utilizo. mas antes, você tem que tentar, primeiro, adaptar o treino de um treino, por exemplo, tensional ali, de alta intensidade, musculação, e ver se isso diminui ali, treinos mais curtos que você diminui teu cortisol, se com isso você consegue aumentar teu testosterona, diminui teu cortisol. Pode usar fitoterápicos tipo relora, por exemplo, que diminui teu cortisol. É outra alternativa também que a gente tem que entender. A gente tem que modular todos os hormônios. Uma vez que eu consigo diminuir meu cortisol, automaticamente, eu estou aumentando minha testosterona. A gente, se quer hipertrofia, por exemplo, antes de usar a via hormonal anabólica, eu posso estimular, por exemplo, o ácido fosfatídico, que é o fosfator, que ele atua sinalizando o emitor. Então, assim, eu uso bastante, eu gosto bastante até do resultado do ácido fosfatídico. É uma... Até porque ele combina, ele combina a fosfatidil serina que é um depressor de sistema adrenal. Ou seja, ele ajuda justamente, além da síntese de emitor, o estímulo ao emitor, por outro lado, ele cuida com o excesso de picos de cortisol, num mundo altamente cortisólico, praticamente, todo mundo vive estressado. Às vezes, nós temos uma combinação de emitor que a gente pode combinar vários. Então, exatamente. Aí, o ácido fosfatídico, fosfator com relora seria uma associação legal, por exemplo, porque a gente estaria atuando nessas duas vias, como ele falou, para regularizar esse cortisol e aumentar a testosterona. Você pode usar, por exemplo, o turquestirone, a choganda, pode usar o turquestirone, que também ele tem ali mimetização androgênica, então ele tem uma função parecida com o tribulus, por exemplo. Esse tipo de fitoterápico, normalmente eu vejo ali um resultado melhor até em mulheres, porque ativa um via DEA e como normalmente ali, se você já tem a via ali feminina, ele vai transformar esse DEA em testosterona. Então, normalmente, esses fitoterápicos têm um resultado melhor, eu vejo na minha prática ali diária, na mulher do que no homem. E é mais, isso se torna, inclusive, mais perigoso usar em mulher, né? Se não conhecer exatamente o mecanismo. Por quê? Porque às vezes o homem usa altas dosagens e o máximo que vai acontecer com ele vai aumentar o DHT, vai começar a cair cabelo, vir acne e tudo mais. Como realmente o DEA conseguiu, que é o DHEA, que as pessoas conhecem a ideia, como ele conseguiu ser comprovado mais em mulheres que acontece através do DEA esse aumento de hormônios sexuais posteriores, que é o testosterona, o que a gente pode fazer às vezes com o uso inadequado. Se alguém não conseguir acompanhar essas mulheres na prescrição disso, com a promessa de ser natural, olha como são as coisas, né? É natural, eu vou usar o filtro terápico. Eu tenho um estímulo hormonal que possa bagunçar tanto a cadeia hormonal feminina, se eu não souber interpretar isso, que eu prejudico. Ou seja, a mulher usa uma coisa para ganhar uma finalidade, começa a cair cabelo, vinha acne, engorda, você se sente irritada. Ou seja, é natural, mas olha a diferença. E aí se eu quero no final das contas usar o tribulus para estimular a testosterona de uma mulher, ok? Porque a testosterona está baixa. Eu vou usar algo que é natural, que não tem nada de natural, vou usar um extrato de uma planta. E aí, porque eu acho que usar o hormônio é ruim para a mulher. Eu tenho mais insegurança, então, de usar um fito, porque eu não sei o que vai acontecer de conversão. Cada um responde de um jeito. Do que eu, eu vou botar um miligrama do hormônio. Um miligrama do hormônio é um miligrama do hormônio, e vai entrar como um miligrama do hormônio. Não vai entrar como 500 miligrama de um fito, que eu nem sei o que vai acontecer com o sistema hormonal. Tenho muito cuidado com essas promessas, né? Não, mas isso é natural, mas não é natural. É natural. É natural. É natural. É natural. É a mesma coisa até do hormônio bioidêntico, que algumas pessoas vendem como um hormônio natural, e o hormônio bioidêntico, ele é bioidêntico porque ele tem a estrutura tridimensional idêntica do teu hormônio endógeno. Então, o que isso significa? Tem um encaixe ali perfeito, consequentemente, diminui muito os efeitos colaterais e tem uma ação mimetizada muito mais próxima do teu hormônio. Agora, isso é natural? Não, é sintético. É produzido, não é natural. Se for feito de uma maneira errada, vai ter efeito colateral e vai te dar problema da mesma maneira. Eu uso ali muito? Uso. Acho que tem menos efeito colateral do que outros tipos que não são bioidênticos? Sim, mas todos são sintéticos. E a gente vai preferir o remédio do que natural, não é? Porque tem caixa e caixa. Exatamente. Então, ali como a gente tinha falado, eu acho que antes, quando a gente quer um aumento de testosterona, antes de usar o hormônio que eu vou falar dele aqui agora, a gente tem que primeiro o quê? Ajustar o treino. É um treino que ele está fazendo que aumenta a testosterona. Fitoterápico, estou usando os que podem me ajudar com isso. Cortisol, como o Vitor falou, tem ação antagônica à testosterona, estou regulando isso. E depois, alimentação, é a alimentação que está sinalizando a hipertrofia, que está sinalizando anabolismo junto com o meu treino, pré e pós. E outra coisa que às vezes não é lembrado e que também interfere muito é a qualidade do teu sono. Então a gente tem que lembrar que você produz GH e testosterona à noite, onde você também aumenta a tua síntese proteica, tudo isso. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas não consegue ter um sono bom. E o sono bom não é simplesmente deitar na cama e apagar. É a qualidade do teu sono. Então às vezes eu pergunto no consultório para o meu paciente, como é a qualidade do teu sono? Não, meu sono é bom, eu deito e apago. Mas você acorda se sentindo descansado? Foi um sono restaurador? Ou você acordou com aquela sensação de que precisava mais duas, três horas de sono? Ah, doutor, eu acordo todo dia achando que eu preciso de mais duas, três horas. Eu falo, então esse teu sono não está sendo bom. Então isso dá muito sinal para a gente. Outra coisa... E tem forma para a gente melhorar o sono primariamente pensando no hábito, secundariamente pensando em momento do exercício e através de suplementos também. Então os suplementos até eles são mais eficazes, suplementos fitoterápicos, adaptógenos, são muito mais eficazes em regular sono muito mais do que em ganho de massa muscular. Porque o ganho de massa muscular, vamos ser sinceros, já antevendo algo, a gente fala isso no nosso curso, o nosso curso tem isso, né? É a verdade do que a gente faz. É a verdade, não tem enrolação, nosso curso é voltar para o profissional de saúde, né? Não tem enrolação, não tem mentira, o que a gente já fez, a gente já fez, a gente fala, ou em paciente, ou em familiar, não tem essa história. Então vocês vão ver, esses adaptógenos para sono, funcionam, funcionam. Agora, é comparado a um remédio para uma pessoa que tem uma insônia que não resolve nada? Não é, tem hora do remédio, tem hora do suplemento. O adaptógeno para ganhar a muscula, No sonho até funciona, é bastante, você vai ganhar pouca coisa, mas eu preciso ganhar muito, porque ele não vai nunca funcionar o adaptógeno para ganhar muito, tem mínima condição, a não ser que a pessoa tenha uma anomalia genética, não tem condição. Então, existe um aumento do adaptógeno, ok, é ok, melhorar a condição de saúde e tudo mais, melhorar a composição física, ajuda. Existe uma limitação do adaptógeno, é óbvio, e mais, existe uma toxicidade, mesmo sendo um adaptógeno natural, porque é de uma planta, um grau de toxicidade com o tempo de uso, que é muito mais intenso do que a toxicidade de um remédio utilizado por um período curto, mesmo que um remédio hormonal, remédios que são vendidos em farmácia, são manipulados. esse estigma, a gente tem que tirar, não, mas é um hormônio, vem cá, você está usando uma coisa para aumentar o hormônio, pode provar a gente usar o hormônio, se fosse o caso. E chegou, não, mas alguém, eu vi lá, a pessoa usa adaptógeno, cresce no sonho, cresce no sonho, realmente, durante o sono, a gente melhora muito. eles ficam com uma noção irreal, vão num curso com a gente e ficam com uma noção irreal, nós propomos a ser professores num curso, numa noção irreal e não conseguem resultado nunca com os pacientes deles, é uma sacanagem. Um professor de saúde vai lá, assim, eu quero ter resultado, vai lá, com uma fórmula irreal, chega lá, eu sou um M, um merda mesmo, eu não consigo o resultado dos caras. Claro, estão usando o que os caras não usam. Faz parte da gente essa sinceridade, né, a gente, pra quem nos conhece, não tem, não tem floreio com a gente. Verdade. E aí, enfim, então, como o Vitor falou, a gente primeiro tenta tudo isso e em alguns momentos não vai ter o efeito e aí você vai ter que estimular essa via hormonal, não tem como. Então, se você tentou regular o cortisol, tentou naturalmente aumentar a testosterona, tentou naturalmente bloquear as vias estrogênicas, enfim, ajustou a tua alimentação, ajustou o teu treinamento e não está tendo esse resultado, pode ser que realmente essa via anabólica hormonal seja necessária. E, como bem o Vitor falou no início, hoje em dia, cada vez mais eu encontro no consultório crianças, adolescentes, pelo estilo de vida, com a dosagem testosterona lá embaixo, mulheres, uso de anticoncepcional lá embaixo e querendo um resultado, que, infelizmente, se a gente não repor, não ajustar essas vias, não vai conseguir. Por quê? Porque, como a gente falou, você tem a via mecânica que vai estimular a hipertrofia, mas tem uma limitação. Você tem a via através de emitor que vai estimular, mas tem uma limitação. você tem a via anabólica através ali da insulina, através do teu treinamento, mas que tem uma limitação. E a própria via hormonal também tem uma limitação. Então, não adianta, às vezes, algumas pessoas que acham que vão usar o hormônio cada vez mais, por mais tempo, porque depois, se você quer que são coisas diferentes, testosterona base é uma coisa, anabolizante é outra. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra o outro, só estou dando nome aos dois. Por quê? A testosterona base, você pode usar uma reposição de seis meses, um ano, dois anos, a vida inteira nesse paciente, sem alterar teu colesterol, sem alterar a enzima hepática, melhorando ali tua função cardíaca, sendo protetor. E o anabolizante, não. Tem sua indicação de uso, por isso que ele é produzido, por isso que ele é receitado, porém, ele tem limitação. O anabolizante tem um pico plasmático máximo, ele vai ter um período de resposta maior e que não adianta você passar desse período que você não vai ter essa resposta anabólica que você espera e vai aumentar os teus possíveis efeitos colaterais. Isso dura normalmente três a quatro meses. Passando disso, não adianta. Então, não adianta a pessoa também achar que vai estimular essa via continuamente e gradativamente e com isso vão ter efeitos maiores. Não vai acontecer. Também não. Então, você tem que entender a limitação dessa via anabólica hormonal também para você poder usar no momento certo que a gente vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Chega um momento que estabiliza o teu ganho de massa, o teu ganho de perfil. Nesse momento que você estabilizou o que você entra com o anabolizante para você continuar esse crescimento até entrar na tua janela de manutenção. Então, você também não adianta perder esse timing que não vai ter o resultado que você quer. Falei que estou vendo que você está se coçando ali para falar isso. Não, não, não. Eu acho que daqui a pouco nós temos que acabar mesmo que muito tempo nós já estamos aí, quase uma hora e meia. Vamos falar só depois aqui que a gente vai falar no curso. Para as pessoas não... Vejo muito erro nisso também quando às vezes está usando uma droga anabolizante, um hormônio que estimule isso e tem alta de enzima hepática, tem outras coisas e tem esses erros achando... Você tem que entender que a transaminase hepática, o nome já diz, é uma transaminase, é uma enzima que aumenta na produção de massa muscular, na transformação de proteína, na síntese de proteína. Então, se você está tendo síntese de proteína, é normal que aumente a tua transaminase. É até um marcador para você entender se está tendo síntese proteína ou não. Mas aí já é uma coisa bem... Exatamente. É uma coisa bem rossada. Não tem como. Então, só para a gente num curso a gente vai estar falando sobre esses marcadores, como você ver bioquimicamente até através da turina marcadores de anabolismo, de catabolismo, se você está entrando em cetose, acidose durante a tua atividade física, está tendo resíduo metabólico, está sendo um treino tensional, está aumentando o teu cortisol, diminuindo o cortisol. Como que a gente enxerga isso na prática e os marcadores bioquímicos para a gente atender isso no consultório, que existem sim e às vezes tem muito erro de interpretação. Perfeito, cara. Eu vou fechar aqui, gente, só fazendo uma comparação para vocês, que muita gente fala assim, pô, mas isso é bobagem, composição física não é bobagem. Tanto é que a gente foi numa sequência lógica lá no começo, né? Não é bobagem alterar, melhorar a composição física. Quanto a fatores estéticos, é óbvio que quem limita isso é o profissional de saúde. Ele falou assim, não, isso aqui está fora do patamar, nós não vamos conseguir isso. Tal como eu, como você sabe que a minha origem veio da suja plástica, meu pai, meu irmão, tem uma história de suja plástica. Para a gente sempre foi natural o risco, o risco pela estética. Olha que isso é interessante. Eu estava falando esses dias com um endocrinologista, o cara muito legal vai estar no nosso curso lá, Bruno César, lá de Brasília. O cara muito legal e realista. Fala comigo, né? O querido, eu estava falando para ele, cara, a minha vontade em cursos mesmo, em aula, é falar assim, me cabe. Então, a gente aceita submeter uma pessoa a um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia estética. Eu não vejo mal nenhum em fazer. Eu vou fazer ele com a expiração. É risco. Ah, mas é um risco calculado. É risco calculado, mas é risco cirúrgico. Mas eu estou submitando a um remédio para um fim estético para tirar a gordura do corpo, porque é estético, risco, estética e a pessoa não precisa se alimentar bem, não precisa mudar o estudo de vida. Às vezes, o que acontece que a gente vê na prática, a pessoa vai lá, faz mil lipo durante a vida, come mal, se não ganha saúde, não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada. Isso é possível. Posso injetar uma toxina no meu corpo? Eu injeto na Camila toxina botulínica? Posso. Posso fazer um peeling queimar a pé de uma pessoa para levar? Posso. Todos os procedimentos estéticos, eles imbuem um risco, que são riscos calculados. Para quê? Para a estética. Ou seja, a gente não pode nem condenar ou julgar dentro da medicina essa história de mas o paciente está indo lá, ele quer ganhar um pouquinho de músculo para a estética. Se isso mudar a vida dele, vai ter melhor autoestima, vai se estimular para fazer exercício físico, vai se estimular para comer bem, porque pela primeira vez na vida vai ter resultado fazendo exercício físico. Isso a gente vê na prática, isso aconteceu comigo quando tinha 18 anos, meu personal trainer naquela época mudou minha vida. Por quê? Eu era aqui franzino, magrinho, mudou minha estrutura física, porque ele me deu resultado. Claro que não precisava ter feito coisa aleatória lá naquela época que acontece, essa é a realidade. muito médico não faz. É a realidade, acontece nas academias aí. O cara vai lá, magrinho, franzino, treina, treina, come e não resolve nada. Daqui a pouquinho o cara cai na academia para fazer alguma coisa que ia ser uma bobagem. Desnecessário. Por quê? Desnecessário. Porque um décimo da dose que o cara usava seria já o suficiente, não precisava sair fazendo tudo. Mas enfim, é uma visão diferente que a gente tem realmente. Essa é um pouco mais verdadeira e é realista, se eu posso meter... E quando, por exemplo, Victor, quando, por exemplo, a mulher vai numa médica e reclama de estar com espinha e a médica é com acne, ela fala, não, então vou passar um anticoncepcional para melhorar isso, melhor. Aí eu pergunto, o que é um anticoncepcional se não um hormônio esteroide, ou seja, um hormônio sexual anabolizante? Então, e se a pessoa está usando um hormônio sexual anabolizante para tratar acne, espinha, se isso não é uso de hormônio com o fio estético, o que mais seria, né? Mas realmente... E durante a vida inteira, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que vão usar, às vezes, para melhorar, otimizar a composição física, estamos falando de dois, três meses, quatro meses no máximo, estamos falando de uma vida inteira usando anticoncepcional, e nem estamos assim, estamos sendo realistas aqui, estamos falando que deve usar uma coisa ou não deve usar outra, nós estamos abordando de forma clara e imparcial, essa é a realidade imparcial, esse uso, né? Por aí. Pô, gente, tu quer falar mais alguma coisa para eles aí, Tanul? Acho que é a nossa hora, né? Não, tu nem abriu para a pergunta aí, sei lá, sei que eu... Não, tá, deixa eu abrir. É mesmo, cara. É o gerente do negócio aí, não sei como é que é o... E já vamos reiterar o convite, então, aos profissionais de saúde para o nosso curso. 28 e 29 de abril. 28 e 29 de abril, em São Paulo. o site para a inscrição é medicinavanguarda.com.br medicinavanguarda.com.br Fala, Rogerão. Olha o Rogerão nos assistindo aí, o Camões. Rogerão, meu, o Rogerão fala que publicamente foi o cara que me ajudou a começar a trabalhar com MMA, que eu acredito no meu trabalho há 15 anos atrás, quando eu estava me formando, que a gente abriu lá a Black House, depois a Ex-Din, e sou muito grato ao Rogerão, um cara que eu aprendi muito. Trabalhei há alguns anos aí no fisiculturismo e sou muito grato a esse cara aí, o mestre, assim, uma pessoa fantástica ali, eu sou fã, quem conhece ele é fã também. E o Rogerão é um cara que fala abertamente, o Tanulio, fala assim, pô, doutor, primeira vez que me conheceu, estou aqui com 50 e tantos anos, trincado, bem pra cacete, pô, sou totalmente a favor de reposição, cara, estou bem pra cacete, meus amigos estão tudo caquéticos, ferrados, e eu estou aqui, tá certo, né, cara? Eu falo pra ele, quando eu ficar com a tua idade, eu quero, não, não consigo, tá assim, já é pedido demais, mas se eu tiver metade, já tá bom pra caramba. É, cacete. E tem gente falando que não tem o preço do curso lá, fala o seguinte, gente, manda dúvida lá, qualquer coisa, lá no site, Medicina Vanguarda, 60, Rogerão, vocês têm que ser guinheiros, 60 anos, Deus do livro, até chegar perto disso, são seres mutantes, ele e meu pai são seres mutantes, velho. A estrutura física não tem como. entra no site lá, profissional de saúde, é www.medicinaavanguarda.com.br, tá? E aí lá, vai ter a área pra inscrição, vocês mandam lá, tem dúvidas lá, enfim, a gente vai até averiguar, diz que não tem o valor lá, mas tem um campo lá, pra ser preenchido lá, e tudo mais, e aí vão mandar as orientações pra vocês, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, já passaram alguns. Ah, whey protein e leite de vaca, muita gente pergunta. Uma coisa é leite, outra coisa é whey protein. Whey protein é a proteína isolada do soro e do leite, não é o leite, né? Então, é a proteína, assim como eu posso... Proteína de grama, tem proteína na grama, posso pegar a proteína da grama, grama não é boa pra comer, mas tem proteína na grama também, tá? Destaco aqui a importância de monitoramento, exatamente, o professor Rodolfo Fernandes, exatamente, tá? Por isso que a gente, o curso serve pra isso, pra ensinar as pessoas a acompanhar isso, porque é fundamental a gente saber onde que a gente tá, pra onde a gente quer ir, né? Algum risco contra a indicação do BCAA, acabamos de falar, que não tem lá no começo, tá? É claro que pessoas diabéticas, a gente tem que ter algum cuidado, né? Porque se a gente estimula a Mari, se a gente estimula a via da insulina através, potencialmente, através da leucina, grandes quantidades de leucina, a gente pode ter um estímulo inadequado de leucina, tá? Eu vi Henrique, Carolzinho, eu vi aqui também, Carolzinho, eu mostro tuas fotos no curso, viu? Tua foto é tão top que eu mostro, eu antes e depois. Ginecomastia, tratamentos, pois conheço muita gente com anabolizantes. Ah, isso a gente ensina no curso lá, cara. Pode acontecer se a pessoa não controla a conversão de testosterona pra estradiol e estrona, tá? Pode acontecer. É por isso que existem formas, se a gente for estimular às vezes a testosterona, eu tenho que já prever o que pode acontecer. Pode ser que eu estimule demais a estrogênese, se a pessoa já tem alta aromatase, pode ser que eu estimule demais a DHT, ou seja, pode ter, criar ginecomastia, a mulher pode até engordar se eu estimular a sua testosterona e pode ter aí queda de cabelo e todos os defeitos não desejados. Tá, Núria? Não, o DH3 não tá aqui relacionado aqui. Relação, tireoide, modulação, não, a tireoide é muito importante. Gil Bireno, Gil Bireno também é um bloqueador hormonal, pois é um progestágio, atrapalha todos os outros hormônios, atrapalha tudo. Mas as perguntas que estão aparecendo pra mim são as mesmas, pra você, ou não, é diferente aqui? Não sei, no Tripod, sim, é profissional de saúde, como a gente já disse aqui, o nosso curso é voltado pra todos os profissionais de saúde, porque todo mundo tem que entender um pouco de tudo e aí se limitar as suas prescrições à sua área de atuação. Putz, eu tô lá atrás. Não sou profissional, Tanuri mudou a minha vida, de 130 para 82 quilos, ó, do cacete ver esses depoimentos aí, viu? Coisa Antunes. Ô, Tanuri, vou partir aqui. Inibidor aromatase, gente, pô, lá pro curso, não tem como, cara. São remédios, geralmente, inibidor de aromatase, fitoterápico, nenhum funciona tão bem. Aí eu ia perguntar uma coisa, glutamina, Tanuri, glutamina, ajuda pro... Bem, eu acho que a glutamina é o principal aminoácido dentro da tua célula, né? Então, assim, é um aminoácido não essencial e a glutamina é ótima porque ela consegue ser metabolizada em vários outros aminoácidos. Então, acho que ela tem uma função muito importante no teu corpo. Mas eu uso, basicamente, não pra performance, sim, como substrato do teu sistema imunológico intestinal. Então, normalmente, eu uso de manhã 10 gramas por dia ou 5 de manhã, 5 à noite e eu uso muito mais. Algumas pessoas eu sei que usam como um anticatabólico, como um aminoácido ali não essencial, como uma fonte ali de energia ali pra hipertrofia e eu não acredito, sinceramente, nesse resultado da glutamina. Eu gosto da glutamina como substrato ali pro teu sistema imune e principalmente pra tua saúde ali intestinal. Então, eu uso diariamente, eu gosto, mas mais pra isso até porque como você falou lá na frente, Vitor, e as pessoas tem que entender, anabolismo é construção, não significa única e exclusivamente construção de massa muscular. Quando eu tô construindo células de defesa é anabolismo. Quando eu tô construindo cabelo é anabolismo. E, às vezes, quando eu uso muita atividade física muito intensa e, às vezes, a dieta não tá adequada, eu uso energia pra isso, pro meu anabolismo, pra minha atividade física e eu fico com pouca energia pro meu sistema imune por isso que, muitas vezes, sistema, exercício físico de alta intensidade, pouca recuperação, o cara fica doente, pega uma virose, enfim. Então, principalmente pra quem tem alta demanda, alta intensidade de atividade física, eu gosto da glutamina porque, às vezes, não é raro, eu ver no consultório, aumentar muito a intensidade e aí você desvia pra esse lado e você tem um déficit ali imunológico. Então, gosto bastante da glutamina pra isso. tem umas perguntas interessantes aqui de novo. Guilherme, eu acho que entrou agora, falamos 500 vezes do site do curso, cara. Onde fazer a inscrição? Através do site, www.medicinaavanguarda.com.br. Caso não consiga fazer lá, queira mandar alguma dúvida, porque lá tem o conteúdo programático, né? Só pra ver se vocês vão entender, porque às vezes é uma pessoa que não entende nada. se tu falar, eles não vão ouvir, porque dá um som, dá um eco ruim pra eles aqui. Entendeu? Falou, som, som. É, deu. Então, assim, site, se não conseguir, pelo site, lá tem o conteúdo programático, entenda se vocês vão conseguir acompanhar o curso, porque o curso é avançado, não vai ter o biabá o que é o músculo, né? Vamos explicar de forma assim, como tratar, o que fazer. mas, se não conseguir entrar no site, mande e-mail pra você, suporte, arroba, dr, que é doutor abreviado, suporte, arroba, dr, doutor abreviado, victorsorrentino.com.br, tá? Porque daí as meninas lá do site, elas ajustam pra vocês, mas assim, ah, o curso de definição, definição corporal do doutor Tanuro e do doutor Vitor, tá? Rapidamente, eu vou ser bem rápido aqui pra vocês. Pré-hormonal ajuda, já explicamos sobre isso, tá? Pré-hormonal seria Androstenediol, que nem se usa mais, antigamente usado. Durante a testosterona é bom? Depende, depende, é uma reposição hormonal, um blade de 4 testosteronas, que pode ter indicado pra algumas pessoas e contraindicado pra outras. Ou por que falaram de ideia na mulher? Porque a mulher responde um pouco melhor ao 10, isso a gente explica lá também, mas responde um pouco melhor ao 10, né? É... Meu marido lutador pede peso muito rápido, como recuperar? Ah, consultando. Tem algumas coisas que são meio, né? Vamos pro final aqui, putz, tem muita pergunta. Pris, não posso fazer o curso, preciso de indicação profissional no Rio. Não dá, a gente tem tanto amigo no Rio, e o Tanúria tem no Rio, né? Ou seja, tá aí, tá aí o profissional do Rio pra vocês, pra ti, tá? O ginecologista dela. Ó, sindrolônio, é um remédio hormonal, é um remédio, pode ser utilizado também o sindrolônio como reposição. Mas, então, gente, tem muitas perguntas pessoais, não dá, tá? Não dá pra gente, a gente falou sobre reposição hormonal, não tem idade, láxisterona a gente vai explicar, é outra promessa, que na prática não é tão boa quanto essas promessas. Valeu, aqui no... Vamos lá, vamos embora então, Danúria, que eu acho que já deu aí, Eu quero responder uma pergunta aí, eu não consigo ler aqui. Cara, tem muita coisa, espirulina, não tem nada a ver com o tema espirulina, gente. Até tu não está menstruando, até tu não está menstruando, nós vamos falar sobre isso no curso também. Esse é estímulo excessivo de cortisol, quando a gente estímula demais adrenal, adrenalina, cortisol nas chamadas de diferença adrenal, a gente tem também um desequilíbrio, um desvio da produção, e acaba piorando muito a produção dos hormônios esteroides, naturais nossos, e isso pode desregular a menstruação. É um sinal muito comum de atleta mulher não menstruar. E é do jeito também. Vou falar um pouco aqui, só para responder, que as pessoas falaram de aeróbico em jejum aqui. Isso aí. Rapidamente, eu falo do curso também. Eu acho que o aeróbico em jejum é uma estratégia, mas ela funciona muito bem que em sentido. Primeiro, desculpa, gente, que eu espirrei aqui um pouco com alergia. Primeiro, é um ótimo treino para você estimular a tua hiperplasia mitocondrial, como a gente falou. Vou desativar os comentários aqui para nós vamos acabar, gente. Senão vai ficar muito ruim ler tudo isso aí. Pode responder também. Baixa demanda ali de glicogênio, então, consequentemente, você tem que usar a tua gordura como fonte de energia. Outra coisa que eu acho muito bom o aeróbico em jejum, quando você tem dois treinos no mesmo dia e o teu treino principal é em outro horário, aí o aeróbico em jejum, para mim, é o melhor momento para você fazer. Se a tua atividade física, a única atividade física do dia vai ser o aeróbico em jejum, não vejo muito sentido. Agora, se você vai fazer de manhã o aeróbico em jejum, 20 minutos, meia hora, e à tarde, fim do dia, tem um crossfit, a musculação, é uma estratégia, por quê? Tua fibra vai trabalhar com pouco glicogênio muscular, consequentemente, elas vão ficar ávidas por glicogênio, após esse período, você vai enverir glicogênio durante o teu dia, então, tua célula vai absorver isso tudo, vai ter uma sensibilidade maior a isso, e quando você fizer a tua atividade física na aeróbica, por exemplo, o crossfit, o HIIT, a musculação, tua fibra vai estar lotada de glicogênio, você vai ter uma performance melhor, e se o teu objetivo final foi esse treino da musculação, o mais importante para você é ganho de massa, melhorar a tua resistência, é uma ótima estratégia o aeróbico em jejum, se você simplesmente quer fazer só para emagrecer, por exemplo, existem outras alternativas melhores, enfim, até porque o aeróbico em jejum não adianta querer aumentar muito a intensidade, porque você vai entrar em outra via. Tranquilo? Então, a gente espera vocês de 28, 29 no curso, e aí a gente vai estar falando de tudo isso de uma maneira muito mais profunda, bem prática também, onde a gente vai estar também abordando alguns casos clínicos, onde a avaliação inicial, o exame, o resultado, antes e depois que foi prescrito, como interpretar os exames, como ali gerenciar a tua conduta, desde a primeira avaliação com esse teu paciente até o resultado final, e unindo, como unir todas essas áreas ali, a parte ali da atividade física, da alimentação, questão ali da tua saúde hormonal, enfim, de todas essas maneiras. Gente, deixa eu só adendo rapidinho a observação, pergunta assim, mulher, ah, mas ideia mais indicada para mulher, não usem, não usem sozinhas, não usem, primeiro que é proibido vender no Brasil, infelizmente, mas é proibido, ou seja, a gente não pode nem prescrever isso, a gente abordou o tema, tem muita gente que usa, tá? Segundo, não usem, principalmente mulheres, vocês não têm ideia das doses, não têm ideia do que que ele pode esculhambar os hormônios de vocês ou pode ajudar a senadoras adequadas, não é prescrito no Brasil, beleza? Então, aguardamos vocês no nosso curso lá, profissional em saúde, site é esse, medicinaavanguarda.com.br, qualquer dúvida que vocês tiverem também, de não conseguir fazer algum processo pelo site, suporte, arroba, dr, doutor, abreviado, victorsonrentino.com.br, que é a mesma pessoa, a mesma empresa que gerencia nossos cursos, eu e o Tanuri, as nossas outras questões de internet, e é Victor Cousset, deixa... Victor Cousset, vai ser em São Paulo, gente, e as vagas são limitadas, acabei de receber uma mensagem dela, que praticamente 50% das vagas já foi embora, não agora, ou seja, vagas limitadas, quanto antes escreverem, seria mais prático que não é papo, não é caô, porque a gente não é de caô, não é de papo, não. Perguntaram aí, acho, para a gente, são dois dias de curso, que eu vi alguém perguntando aí, o tempo. Isso, depois eles mandaram mensagem para a gente, pô, mas eu não consegui, mas eu queria tanto esse programa antes, beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês todos e contigo, meu irmão, sempre aprendendo contigo, não tem jeito. Pelo menos assim a gente encontra, né? Puta que velho. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, gente, abraço. Tchau.